Louco Meu corpo todo estremece Em apenas um toque seu Nesse maldito desejo O culpado sou eu Sou eu Mas posso peçonhar Que vou te amar Sei que é difícil Mas vou superar Quero te ter Preciso te ter Mas tenho medo De te dizer Eu amo você Entre razões e razões Quem prevalece É o coração Nesse maldito desejo O culpado sou eu Sou eu Mas posso peçonhar Que vou te amar Sei que é difícil Mas vou superar Quero te ter Preciso te ver Mas tenho medo De te dizer Eu amo você Tenho medo De que algum dia Você possa mudar Te amando Estou bem louco A esperar Um toque Um beijo Um olhar Um olhar Mas posso até sonhar E vou te amar Sei que é difícil Mas vou superar Quero te ter Preciso te ver Mas tenho medo De te dizer Te amo Eu amo você Sei que é difícil Anda Batidão De mansinho tento fugir, tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Penso em tudo que me falou, você brincou com meu amor Me tem som só sofrendo demais Saio à noite a procurar o som do águia de fogo Esse som me fez, fez apaixonar Ah, ah, ah† Era intitulado, deixe longe como um fogo Ah, ah, ah Era intitulado, deixe longe como um fogo De mansinho tento fugir, tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Penso em tudo que me falou, você brincou com meu amor E nem sou só sofrendo demais Saio à noite a procurar o som do águia de fogo Esse som me fez, fez apaixonar Ah, vou voar Com o DJL, sem DJ de ninho Vou voar Vou voar Com o DJL, sem DJ de ninho Vou voar Ah, vou voar Com o DJL, sem DJ de ninho Vou voar Vou voar Vou voar Com o DJL, sem DJ de ninho Vou voar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me dê nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora vou curtir a vida Chora e me liga e flora meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora e me liga e flora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me dê nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora vou curtir a vida Chora e me liga e flora meu beijo de novo Me pede socorro Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora e me liga e flora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora e me liga e flora meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora e me liga e flora pelo meu amor Chora e me liga e flora pelo meu amor Pede por favor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora e me liga e flora pelo meu amor Chora e me liga e flora pelo meu amor Chora e me liga e flora pelo meu amor